Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E, bom, eu não sei se vocês estão me acompanhando nas redes sociais ou se dá pra perceber pelos episódios, mas eu tô vendo muito filme esse ano, muito filme mesmo. Eu tô no comecinho de abril, na data dessa gravação, e eu já vi mais de 40 filmes. Por causa disso, acabei negligenciando algumas partes da minha vida. Por exemplo, eu tô lendo menos e tô vendo pouquíssimas séries. Assim, eu tô ciente que essa é uma consequência dos meus atos, eu não vim aqui pra reclamar. Mas o ponto é, eu não tô participando dos surtos do momento nos streamings, eu assisto as coisas com mais calma, sem aquele desespero da maratona, e eu acho que eu tô curtindo mais essa fase, onde eu consigo absorver melhor as coisas. E se eu não tô gostando de uma série, eu nem insisto nela. Hoje eu vim falar de três séries que eu assisti nesse começo de ano. Na verdade, uma é minissérie e duas são séries de estreia, com apenas uma temporada, então, né, são todos lançamentos do ano passado que eu assisti só esse ano. Vou começar pela minissérie que foi um hype tardio pra mim. Eu tô falando de Maid, da Netflix, que causou um furor no ano passado, na época do lançamento dela, mas eu só consegui assistir em janeiro, no comecinho do ano. Assim, eu tenho a impressão de que todas as pessoas da Terra já assistiram ela, e já falaram tudo que tem pra ser falado dela, então, eu vou ser breve. Eu acho, inclusive, que das três séries que eu vou falar aqui hoje, essa é a que eu mais gostei. Em Maid, a gente acompanha a Alex, que é uma jovem mãe, que ela tá presa num relacionamento abusivo, e resolve se separar do marido, conquistar a independência dela, e proporcionar uma infância melhor pra sua filha. Parece uma sinopse simples, algo que a gente já viu várias vezes, mas é aí que tá o pulo do gato da série. Ela não foca nos grandes eventos traumáticos, mas sim nas microagressões do cotidiano, nas dificuldades do dia a dia mesmo, e ainda tece uma crítica ao sistema de serviço social americano. A história, ela é baseada em fatos reais, o que deixa tudo ainda mais indigesto, e mostra que quebrar um ciclo de abuso não é fácil, principalmente se você não tem uma rede de apoio. E eu acho curioso que o parceiro dela, né, não chega a ser marido, mas o companheiro dela, o pai da filha dela, não chega a agredi-la fisicamente, de fato, não chega a esse fim. Então eu vi um monte de gente na internet defendendo ele até. Mas assim, abuso não é apenas físico. O rapaz controla com quem a Alex fala, não deixa ela trabalhar, nem estudar, tira o telefone dela, ele bebe muito, fica agressivo, quebrando garrafa, dando soquinho na parede, transformando a vida de todo mundo numa eterna tensão, porque nunca sabe como ele vai estar. Não sei pra vocês, mas isso parece bem abusivo pra mim. Made é uma série sólida de drama, ela é muito difícil de maratonar, porque os episódios, eles têm essa carga dramática pesada, mas os personagens são muito bem construídos, ele levanta várias discussões necessárias, e que eu vejo sendo pouco discutido, depois da série talvez um pouco mais, mas são as coisas do cotidiano, sabe? São as pequenas agressões que vão se juntando e no final tem consequências no psicológico de todo mundo, né? Enfim, recomendo muito pra quem não assistiu, porque, sei lá, tem gente que às vezes vê todo mundo falando de uma série e desanima de assistir por causa disso. Eu faço isso às vezes. Então eu vou falar pra você, já passou o hype, assiste agora, seja descolado. A minissérie tá disponível na Netflix. Eu tinha começado a assistir ano passado, A Roda do Tempo, que é uma série do Prime Video, e só terminei esse ano, então eu conto como um assistido desse ano, né? E eu queria muito ter amado ela, porque eu sou exatamente o público-alvo de uma série de fantasia, os livros são bem clássicos dentro da literatura fantástica. Eu não tive a oportunidade de lê-los, porque eles são muitos e enormes. Na época que eu tinha tempo, vontade e curiosidade pra tal feito, eles não eram publicados aqui no Brasil, então, né, é isso, né? Eu nem sei como dar uma sinopse breve pra vocês, porque fantasia é uma coisa complicada, né? Mas, né, vou tentar. A gente tá aqui num mundo mágico, onde tem uma profecia de um escolhido que vai trazer o caos pra todo mundo, mas ninguém sabe quem é essa pessoa. A profecia, ela é vaga, ela dá umas dicas, mas ela não fala, ah, é tal pessoa. Então, né, tem que interpretar ela. Daí, tem uma feiticeira, a Mohaine, que ela faz uns cálculos lá, de acordo com as palavras da profecia, e chega numas conclusões. Acaba encontrando uns jovens que podem ser o tal do dragão renascido, e junto eles embarcam em algumas aventuras. Eu gastei todo o meu poder de síntese nessa sinopse mega enxuta, mas tem muito mais além disso, sabe? Tem muitos subtramas acontecendo, muitas coisas paralelas, muitos personagens de nome estranho, mas, por ora, eu acho que é isso que vocês precisam saber. Eu amei a Mohaine e tudo que tinha relação com a Ordem das Feiticeiras K, pertence a Azai Sedai. Agora, eu não me senti convencida pelo núcleo jovem, eu achava eles muito chatos, os dramas deles muito chatos, e, nossa, não tava investida nem um pouco na história deles. Tá, que o vilarejo que eles moravam foi destruído, eles podem morrer a qualquer momento, qualquer um deles pode ser o cara da maldição, que não é uma coisa boa no seu futuro, né? Mas isso não é justificativo pra ser chato. Assim, eu tô falando mal, mas a série tem coisas interessantes, e eu não cogitei abandoná-la em nenhum momento, porém, o saldo final é um pouco decepcionante. Porque, como eu falei, eu queria mesmo gostar muito dessa série, e no final eu fiquei, tipo, ai, tá, tô fazendo minha unha e assistindo, aí quando eu parecia a Mohaine, eu parava e prestava atenção, quando eu tava nas crianças, nas crianças, nos jovens, e aí eu ficava, ai, de novo isso. Sei lá, e tinha momentos também que parecia aquelas séries genéricas de fantasia dos anos 2000, sabe, aquelas com três reais de orçamento por episódio? Enfim, a série é uma original Amazon Prime Video, acho que a segunda temporada já tá confirmada, vamos ver se eu volto pagar minha língua aqui no futuro. Pra finalizar o episódio de hoje, queria falar de The Sex Life of College Girls, ou A Vida Sexual das Universitárias. Não me recordo se o título foi oficialmente traduzido, mas ninguém merece ficar gastando inglês desse jeito só pra falar o nome de uma série, né? Ela é produzida pela Mindy Collin, de The Office e Eu Nunca. Recentemente, inclusive, eu participei do podcast de uns amigos, o Sena X, e a gente falou sobre a carreira dela, e ficamos um bom tempo discutindo essa série em específico. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, vale a pena ouvir, gente. Mas voltando aqui, a série das universitárias foi uma ótima surpresa. Os episódios, eles têm meia hora, eles são levinhos, quando percebi já tinha acabado, e eu ficava, nossa, já acabou! Aí eu olhava e tinha 30 minutos. É uma ótima série pra descansar a cabeça, a gente vai acompanhar quatro jovens, que elas acabaram de chegar numa universidade, toda chique lá dos Estados Unidos, e acabam se tornando colegas de quarto. E essas quatro não poderiam ser mais diferentes. Uma delas é filha de uma senadora, super importante, joga futebol, e tem um caso com um cara mais velho. Uma outra é uma jovem do interior, ela é toda meio ingênua, que, né, consigo me relacionar um pouco. E ela é bolsista e a única que precisa trabalhar pra se manter no grupo. Uma outra lá, ela é basicamente a Regina George na faculdade, e a última, ela parece um retrato exagerado da própria Mindy, uma jovem focada na carreira de comediante e sem papas na língua. Assim, rola muito atrito no começo, entre todas, mas conforme a série avança, a gente vai conhecendo melhor cada uma delas e os seus conflitos internos. E com isso a gente entende melhor porque elas fazem as coisas que elas fazem. A série lida com muita leveza sobre alguns assuntos bem sérios, eu não vou entrar em detalhes pra tentar despertar a curiosidade de vocês, mas vale muito a pena, assim, é uma série de episódios meio que com histórias fechadas, com situações bem de universidade americana, mas que é bem divertido, assim. É uma produção da HBO Max, tá disponível lá no streaming, e recomendo muito. Bom, gente, espero que tenham gostado das recomendações de hoje, espero também não ter chegado muito tarde no trem do hype, enfim, é o meu jeitinho. Sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram é arroba filme.da.semana, lá tem conteúdo extra, sem ter muito a ver com o episódio do podcast, toda quinta-feira tem um post de um filme dirigido pra mulher, todo domingo tem joguinho nos stories de adivinhar o filme, e conteúdos aleatórios ao longo da semana, de acordo com a minha vontade e disposição de criar. E a gente também tem o e-mail pra contato, que é o podcast filmedassemana.gmail.com, que também é uma Chave Pix, caso vocês queiram fazer qualquer tipo de colaboração com o nosso trabalho, eu ficaria muito grata. E é isso, até semana que vem, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri